Olá, bom dia, aqui às 11 da manhã para conversar sobre a escrita, esse momento aí que a gente está passando. Hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana sobre um tema que a gente não pensa normalmente quando pensa em escrita, né? Que é a dança. Vamos conversar com uma profissional super bacana da área, que desde menina eu conheço, desde menina, que se dedica a essa parte tão importante aí das artes cênicas, que é a dança. Vamos conversar sobre esse assunto instigante, que é a escrita da dança, com a Daphne Micheleps, que acabou de chegar. Aqui na conversa. Vamos da Daphne na conversa. Oi, Daphne. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Também. Bom te ver aqui pelas lentes. Que prazer inenarrável de estar aqui e poder falar contigo nesse final. Muito legal, muito legal. Eu que agradeço. Vamos falar sobre esse assunto que eu estava falando aqui antes de chegar. É instigante, né? Que é pensar um pouco na escrita da dança, né? O que seria isso? Como é que, para a gente começar, né? Tem muito assunto. Como é que você enxerga essa questão, né? Como é que a dança se inscreve aí no mundo? Você que trabalha com isso desde menina. Ai, boa essa referência da palavra inscrição, né? Porque a escrita, a gente é remetido diretamente à questão da grafia, né? Da palavra ou da letra pelo sentido gráfico. E a... Ser traduzida, digamos assim, na grafia, né? Então, a gente ouve muito se falar e praticar coreografias, que é a escrita da dança, né? Na palavra, a origem grega. É isso que significa. Mas a escrita, realmente, não é uma coisa que faz uma relação direta. Como, por exemplo, as palavras, né? Tem esse poder. Você lê um texto, você lê um livro, você imagina aquelas coisas e aquilo reverbera em você. A música, quem tem muita habilidade, consegue ler uma partitura e também imaginar aquela escrita tal qual está ali, né? Claro que vão ter as nuances de interpretação, mas você consegue ter uma relação direta que também margem ao subjetivo. Saiu o relógio. Saiu o relógio. A margem ao subjetivo. Mas na dança, não. A gente tem muito difundido, conhecido e graças a Deus existiu essa pessoa, né? O Laban, que fez uma anotação. Eu acho que foi a pessoa que mais se aproximou nesse sentido de um pensamento, de uma sistematização do movimento para poder trazer essa referência grafada, né? Mas mesmo assim, depois eu separei umas imagens, assim, depois eu posso mostrar um pouco do que é essa Laban Notation, que é bem interessante como campo de estudo, mas que não é uma coisa que você olha e imagina. Você fala, ah, eu vou retomar tal coreografia por esse vocabulário, ou vou retomar tal movimentação por ali, né? Então, o que eu costumava fazer com os meus alunos, mesmo com adultos, né? Diferente um pouco a relação com a criança, mas principalmente com o adulto, quando a pessoa queria relembrar uma determinada sequência ou alguma coisa, eu falava, desenha ou escreve palavras que vão te remeter a esse estado de corpo, que pode ser uma questão espacial, gráfica, e pode ser uma sensação que você tem daquilo que te leva, ou uma imagem que te leva para determinado movimento. Mas a forma não é necessariamente que se trabalha só na dança, né? A forma faz parte também. Não é só a forma, tem essa subjetividade toda que faz aquela movimentação acontecer no tempo e no espaço. Então, é muito complicado pensar na questão da energia, de fato, assim. Você falou algumas coisas legais. Primeiro que eu sempre falei, Laban. É Laban, né? Laban. É. Laban. Tem muita coisa aí para a gente falar, mas eu queria que você falasse, explicasse um pouco melhor isso que você falou, chama de estado de corpo. A dançarina, ela se mexe. É, isso que você chamou de estado de corpo. Ela adora se mexer. Quando a gente se mexe, a gente parece que tende a aprender, a segurar aquela coisa, aquele estado pulsante, vivo, naquele lugar. Então, não sei se para todos, mas assim, eu sinto, eu particularmente... Espera aí. Tá. A gente não vai conseguir ter uma conversa com uma bailarina, dançarina, que fique parada, entendeu? Ela vai sair do esquadro, vai voltar. Vai derrubar. Não, mas vou tentar ficar concentrada. Tá bom. Esqueci a pergunta, Paula. Você falou uma coisa bonita, que é estado de corpo. Eu queria que você explicasse um pouco o que é esse estado de corpo, né? Que é como se fosse esse jeito de se inscrever no mundo, né? Para a dança aí. Tanta variação, né? Pode acontecer tantos estados de corpo, porque corpo e mente são a mesma coisa, né? E a gente tem uma modulação e uma gama de possibilidades muito grande dentro do mesmo dia, né? Às vezes você acorda antes do café acertar de um jeito, depois do café acertar do outro e dependendo do que acontecer, uma frase atravessada, uma notícia, um telefonema, né? Dependendo do que acontecer, esse teu gráfico de humor vai variar imensamente, né? Quando a gente dança, a gente está trabalhando com esse corpo integrado. E esses estados, eles estão pulsantes. Mesmo se você focar, fala, não, agora eu vou fazer, vou focar nisso daqui. Mesmo assim, a gente está permeado o tempo todo por esse corpo vivo, né? Por essas subjetividades. Então, talvez, eu não tinha pensado nisso, mas talvez esse seja mais um, entre aspas, dificultor para a gente ter uma grafia fiel ao que se vive, né? Agora, por exemplo, pensando na questão coreográfica, há muito tempo que eu não trabalho ensinando ou trabalho com a coreografia como principal ferramenta, mas é uma coisa que eu gosto. É quase como se a questão coreográfica para a dança estivesse para um exercício que não é o exercício da ginástica, que tem a dança pulsante e viva, mas que ele serve como uma, quase como que uma base, um chão, uma métrica para você ir em camadas se aprofundando naquilo que você quer descobrir na tua expressividade do movimento. Então, sei lá, vou fazer uma aula de afrogroove porque eu gosto daquela música afrogroove. Afrogroove. Foi a minha salvação desde o ano passado porque tinha uma questão de liberação do quadril que eu precisava me entender num corpo que não era o corpo da dança clássica. Até ia te falar isso que você escreveu em algum lugar, bailarina. Eu falei, depois eu acho que ela vai falar um lugar sobre dançarina e no outro bailarina. Eu falei, vou conversar sobre isso com a Daph, porque bailarina remete a uma questão de dança clássica, né? É isso? Isso. O termo bailarina vem da estética do balé clássico, que eu nunca consegui ser. Pelo biotipo e talvez por uma construção estética de vida. Nunca consegui ser clássica. E aí, apesar de eu não ser clássica, é doido como tem uma questão de como a gente aprende a como a gente também vai incorporar e muitas vezes ensinar também. Eu me dei conta que eu me via com umas vozes, como se fossem vozes de professoras de dança clássica falando o que eu posso, o que eu não posso fazer. Ah, quem chegou? Vou mostrar. Olha. Essa pessoa, essa gata não é minha, ela é da rua, ela é da vizinha, a gente chama ela de Vivi, porque eu nem sei de qual vizinha. Peraí. É isso, a conversa hoje vai ser com movimento, né? É isso. Eu acho que já é bem sintomático, a única que levanta e volta até agora foi você. Tem alguém falando pra você que tá te dando um abraço do Chile aqui, deixa eu ver o nome. a Pabla Sles. A Leslie, que querida. Então, eu acho que tem aí uma coisa, grafia não é uma história que nem dança do Cid. Grafia não é uma história que nem dança, não entendi o que o Wagner quis dizer, mas eu acho que tem uma coisa bacana da gente conversar e aí eu me vi, eu, que imagina, estudo, enfim, escrevi bailarina, depois escrevi dançarina e falei, acho que uma das duas vai não estar certo. Queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão. Quando a gente pensa em dança, gente que é do Brasil, que tem toda essa tradição africana. Então, a gente, quando pensa em algo, sei lá, uma escola, quando as crianças vão, as meninas, muitos meninos, essa questão aí, a gente fala já, pensa no balé clássico ainda, hoje, em 2020. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia, dessa diferença do balé clássico para a dança, né? como é que, e por que que a gente ainda tem essa cabeça aí quando pensa em pôr, normalmente, as meninas e não os meninos também, no balé e vai lá para aquele balé clássico aí. O que que tem aí? Não é diferente, né? Balé clássico e dança não são coisas diferentes. O balé clássico é um estilo de dança. Faz parte. O que acontece é que o que é difundido largamente acaba sendo tomado como verdade, vira um paradigma, né? Da sociedade. E o balé, durante muitos anos, né? Desde Luís XV, ele foi feito para agradar o rei. Ele tem essa estética, né? Frontal de trabalhar uma coisa que favoreça a visão da plateia num palco italiano. E ele tem essa estética da leveza, né? Assim, é uma técnica dificílima. O que acontece é que ela foi amplamente difundida e bem ou mal nós estamos num mundo que é eurocentrista, né? De certa forma, assim. Eu tenho adorado ler o Boa Aventura de Souza Santos que é, que traz as epistemologias do Sul para refletir um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente absorve ainda como um país colonizado as estéticas externas como verdade e como elas nos guiam ainda nos dias de hoje apesar de tanto esclarecimento que a gente já tem, né? Então, só remetendo um pouco aquilo que eu falei meio anpaçã, a gente tende a reproduzir o modo que a gente aprendeu. Então, eu me vejo indo fazer as aulas do Afrogrupo, por exemplo, por um prazer físico e para quebrar esse estigma que está incorporado em mim sem eu nem saber o como e o porquê, né? Então, a questão de chamar de bailarina e dançarina é um pouco isso mas nada contra pelo contrário tem um valor imenso e... Então, bailarina remete ao balé e ao balé clássico é isso? E dançarina é alguém que tem mais outras possibilidades? Eu posso estar falando besteira pode ser que não que bailarina também sirva para outras danças porque tem também muitas leituras do balé, né? O balé pós-moderno o balé contemporâneo então não é só esse balé do Luís XV que eu citei lá da época da corte o balé também já foi muito desconstruído e ele como ferramenta é fundamental a gente ter esse quadrado, né? do tronco essa relação bem consciente dos ombros e do quadril na frontalidade para poder ganhar a tridimensionalidade que depois as danças contemporâneas exploram enfim ele é uma ferramenta preciosíssima assim então não é uma apologia contra nem a favor também na verdade mas é uma colocação que eu gosto mais do termo dançarina que também foi uma coisa que eu trabalhei para vir construindo no meu corpo assim entender o que que é um corpo que dança esses estados dançantes e não apenas uma ou outra estética como que a gente pode aproveitar para com esses outros instrumentos com essas outras técnicas entender qual que é o fluxo da expressividade individual que nunca é isolada né? a gente é um ser social então eu carrego no meu corpo as influências que eu tenho do aqui e agora do que eu tive antes e do que os meus pais os meus ancestrais viveram no corpo deles né? e que de alguma forma está no meu código genético e está na cultura na qual eu estou inserida então é um conjunto muito complexo de coisas né? talvez por isso novamente remetendo a questão de como que a gente trabalha uma grafia da dança é complexo né? é muito complexo Ciro Godoy está te dando oi Daphne então eu queria nesse momento que as pessoas estão muito aflitas né? porque a gente está encerrado em casa e no fundo encerrado dentro do próprio corpo né? eu fiz um pouco aquela coisa feio o denkraus nem sei falar direito fiz umas aulas e aí fiquei muito impressionada de ver o quanto a gente é conformado dentro dos mesmos a gente faz por mais que você falou né? os dias são diferentes a gente normalmente faz os mesmos movimentos e principalmente não se dá conta dos movimentos que faz e que não faz né? é como se a gente tivesse um pouco inconsciente dentro do próprio corpo da nossa corporidade assim de modo geral quem não trabalha com isso isso é uma coisa que eu senti né? e eu vejo muitas pessoas falando disso de estar em casa a gente está muito com o próprio corpo agora né? olhando para os movimentos que a gente faz delimitados enfim queria que você falasse um pouco disso como é que é uma faculdade de dança né? que você fez você vai estudar o que? você vai ter mais consciência dos movimentos a dança vai trazer um pouco isso também pensar eu faço assim com o braço não faço assim como é que você vê essa questão da nossa relação com os nossos movimentos? sim a faculdade traz esse enfoque e isso na verdade não só não precisa ser feito uma faculdade para isso né? na verdade é abrir a percepção para esse tipo de conhecimento que está na gente isso que é muito doido de perceber com a dança assim ela não é com a dança como forma de conhecimento de verdade assim tem um outro quesito não sei se a gente consegue entrar nisso a fundo mas que é a questão da dança na escola a dança na educação que é muito importante como uma inteligência a ser sim trabalhada sim desenvolvida porque é uma linguagem inata a gente nasce se movendo antes da gente aprender a falar dentro da barriga da mãe a gente já estava em movimento e recebendo uma série de estímulos em relação a pressão que a pele da barriga estava fazendo conforme a gente vai crescendo aquele espaço vai ficando menor em relação a temperatura quando que a circulação ali dentro está fazendo um calor maior vim ou não em relação a luz quando a barriga está no sol como que a gente vai receber é claro que nada disso está sendo processado por esse cérebro frontal a princípio mas a gente tem contato com o corpo com o conhecimento desde antes de sair da barriga desde a concepção de fato então você citou o Feldenkrais hoje em dia eu tenho gostado muito cada vez mais valorizado as linguagens as abordagens do que a gente chama de educação somática o Feldenkrais a técnica de Alexander o Pilates o BMC Body Mind Centering que aqui no Brasil tem um desenvolvimento bem bacana com o BMM chamado Body Mind Movement e todas as as linhas que saem dessa abordagem trazem essa consciência do corpo como a fonte do conhecimento e nesse sentido torna a arte do movimento uma coisa muito democrática muito diferente daquela estética idealizada que precisa de um treino que antigamente pressupunha-se também já foi desconstruído um corpo ideal hoje em dia hoje em dia você fala não hoje em dia não há muito tempo é assim e em vários lugares tem uma tribo dançando ver os índios fazendo aquilo não é nada além de uma profunda consciência do seu corpo conectado com o espaço onde se está conectado com aquele grupo com aquelas pessoas que estão perto por sinal aproveito para falar que eu estou com muita saudade de estar perto das pessoas que eu amo imagina é isso que é isso que nesse tempo de pandemia mais sufoca a gente que é a falta da presença física então sim uma consciência do próprio corpo mas uma consciência também desse corpo no relacionamento no entre com o outro porque a gente por mais que a gente faça várias vezes esse mergulho vertiginoso para dentro da gente mesmo para se entender como eu sou eu sou em relação ao outro eu sou em relação às coisas eu sou em relação ao tempo e ao espaço então ah é tipo de coisa é né Freud já dizia que a criança só sabe que é ela quando ela sabe que ela não é a mãe né assim você está falando de uma coisa importante a faculdade de dança para mim eu entrei logo que eu saí do terceiro ano terceiro colegial na época eu terminei e ingressei muito confusa do que eu queria fazer na vida porque eu fiquei entre jornalismo publicidade e dança aí eu prestei a ESPM a Casper Libero e a Unicamp e quando foi a segunda fase da ESPM que eu tinha passado na primeira coincidiu com o teste de aptidão da Unicamp que eu não sabia muito bem o que era a faculdade um amigo meu o Vissa que falou na véspera do vestibular da primeira fase ele falou pô tem uma tia minha que dá aula lá Patrícia Noronha foi super mestra para mim também ela falou ele falou tem faculdade de dança minha tia dá aula lá tem tudo a ver com você eu falei é? faculdade de dança? e assim que eu me escrevi na primeira fase e quando eu passei na segunda entre o que eu ia fazer o meu raciocínio foi puta que pariu ficar mais um dia sentada escrevendo aqui em São Paulo prova entre ir ali até Campinas e ver qual que é essa eu vou ver qual que é e foi assim que eu entrei de um jeito muito despretensioso e foi muito certo aquela coisa né? dar o passo que o mundo põe o chão embaixo foi isso assim eu muito me encontrei como um começo de caminho que agora eu tô tentando reatar porque eu entrei na Unesp e tô como mestranda agora numa necessidade de outro tempo de corpo também que eu percebo que falando em linguagem né? falando na escrita como o que que se o que que você consegue fazer propagar nesse momento que toda a vida não dou mais conta de dar aula com a mesma energia que eu sempre dei há tanto tempo principalmente trabalhando muito com criança e foi uma necessidade de novo de como que eu vou propagar o conhecimento como que eu posso primeiro ouvir o que que outras pessoas já fizeram isso também tá sendo uma coisa muito importante né? uma oportunidade dessa pandemia que é dar atenção à escuta a ser mais cuidadoso com aquilo que você fala faz e como que você recebe o que você vai receber né? poder selecionar melhor isso por uma questão de sanidade mesmo e de foco que tem que ser né? E aí entrar o Unesp nesse momento no Instituto de Artes também tá sendo um resgate e mais uma oportunidade então sim consciência é tudo consciência corporal Você falou dessa questão de dar aula pra criança né? Que é essa questão desse movimento da dança pra criança você tem uma larga experiência e tem um grupo também né? Balanga Dança que é de dança pra criança que eu já vi algumas vezes e é maravilhoso a Belize aqui falou dela tá vendo o movimento dos adultos de voltarem pro balé de procurarem o balé também depois de adultos então acho que tem essas duas questões a gente acha que balé é uma coisa que se você não fez até tal idade você não pode mais entrar é estranho pensar em fazer aula de balé mais velho e a gente chama de balé fazer balé até uma determinada idade e depois nunca mais dançar nunca mais dançar quando eu era criança e nunca mais é engraçado como pintar também né? as coisas com o corpo que demanda como se só depois a gente tivesse que ficar no mesmo enfim queria que você falasse um pouco dessa importância desse trabalho com criança como é que é isso o que você suscita né? e dessas duas experiências como professora e como dançarina dentro dessa companhia tão bacana que é a balangandança o trabalho da balangandança sempre correu paralelo ao que eu fiz na escola né? mas a balangandança tem um peso ímpar eu considero no cenário nacional e internacional e na minha não tem muito intergalártica digamos assim bom pra quem não conhece a balangandança é uma companhia que agora tem mais de 20 anos a gente começou em 1997 no século passado de pesquisar dança contemporânea pra criança naquele momento que tava em voga era chucha um pouco depois boquinha da garrafa e a gente via as crianças reproduzindo e porque ok né? sem o julgamento do que é certo é errado é bonito é feio pode ou não pode o fato é que vendo aquilo ser repetido meio como que o que tá difundido que nem ah, dança é balé clássico ah, pra criança é chucha a Georgia Lengos que é a diretora da companhia minha comadre queridíssima que é muito inteligente nesse sentido veio com esse argumento ele falou pô, eu vejo dança contemporânea tão próxima da linguagem das crianças que é um movimento que acontece no espaço que tem uma uma coisa que parece caótica que não é só uma frente mas que diz tanto que é tão expressivo né? assim e por que que criança não não gostaria de ver dança contemporânea? porque não tem vamos fazer um trabalho de dança contemporânea pra criança? o que que é isso? e aí o que instigava era assim que tipo de movimentação vai conversar diretamente com a criança a ponto dela ficar interessada e se identificar com aquilo porque criança é super sincera né? se tiver vendo uma coisa que não fisgou que não interessa ela muda o foco então a gente falou bom, vamos botar no palco um experimento pra ver se eles gostarem e ficarem aquilo tá comunicando e vamos levar a coisa que a gente acredita que é importante então o primeiro trabalho de 1997 chama Brincos e Folias é um espetáculo que a gente apresenta até hoje a gente terminou quando entrou o momento da pandemia a gente tava no meio de uma série de apresentações nas fábricas de cultura aqui em São Paulo levando pras comunidades mais fora do centro nesse projeto que é muito bacana da prefeitura né? de ter essa oportunidade pras pessoas enfim o Brincos e Folias porque ele faz um resgate da brincadeira então cada cena é uma brincadeira que tem um mote um movimento um tema cinético associado a uma coisa peraí só um detalhe o que é um tema cinético? um start uma faísca pra gente desenvolver o movimento na Balangandança a gente tem poucas coreografias ao longo né? a companhia nesse nesse tempo todo tem ai eu não lembro exatamente quantos espetáculos mas enfim é dentro de todos esses espetáculos tem uma ou outra coisa que é de fato coreografada nesse sentido que dá pra escrever aqui você entra por ali você vai jogar o skate pra tua pessoa aqui vai por baixo aqui é o shape e outras outras coreografias as minhas geralmente são mais literais depois eu falo sobre isso mas o fato é que são motivos são temas que a gente desenvolve e acabou que a linguagem da improvisação foi ficando cada vez mais forte então no último espetáculo que eu participei da criação porque agora nesse atual momento só um parênteses eles tem um fomento eles estão fazendo um trabalho estão desenvolvendo que eu não tô no projeto eu faço parte do núcleo artístico e eu danço do repertório mas eu não tô nesse último mas até o último que eu criei foi o Ninhos que eu participei como intérprete criadora a Georgia traz uns disparadores muito do resgate da nossa memória trazendo para as questões que são atuais e a partir disso é que ele vai sendo construído e isso traz uma totalidade para a gente assim para a gente como pesquisador e nessa nessa colocação para a sociedade para as crianças e a gente tem um retorno deixa eu só te perguntar você fala assim tem uma coisa que é como é que fala aquilo que é marcado que dá para repetir que é a coreografia quando a gente pensa em dança normalmente que não é da área a gente pensa em coreografia você está dizendo que você tem um mesmo espetáculo que está há 20 anos antes que ele não é coreografado explica você falou um pouco dessa questão do improviso explica um pouco melhor o que se repete num espetáculo de dança que não tem uma coreografia qual que é essa repetição eu vou dar o exemplo das duas pontas desse espetáculo do rincos e folias a primeira e a última cena a primeira cena começa com a plateia entrando sem a cortina fechada a gente já está em cena diante de uma televisão de papel machê que a gente ainda faz a TV usa ainda a TV a moda antiga como se fosse uma TV de tubo é um caixote não é uma tela plana em cima do manquinho enquanto as crianças estão entrando estamos nós quatro somos quatro intérpretes com cara de nada meio entediado vidrado lá na TV o espetáculo começa depois que faz o anunciado do teatro etc as formalidades institucionais o espetáculo começa com a gente pegando um controle remoto e zapeando 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 de canal um pega o outro puxa o outro vai essa cena não tem quem vai primeiro quer dizer tem só o comecinho quem vai primeiro mais ou menos como que vai um gráfico do crescente até um determinado momento que a televisão explode e a partir disso sem TV a gente tem que inventar coisas pra fazer e aí vai ser o corpo o nosso estupim do brinquedo e da brincadeira então essa primeira cena cada vez acontece meio que de um jeito porque a gente não sabe ali no jogo dessa disputa de quem vai entrar na frente da TV quem vai pegar o controle quem é que vai fazer o que que horas como e como vai reagir a gente sabe que ela tem um gráfico crescente e a última cena desse espetáculo que é coreografada que fui eu que fiz a coreografia eu gostei depois quando eu pensei nas coisas que a gente teria pra conversar eu me dei conta que eu faço coreografias muito literais como assim? coreografia da letra da música da lírica mesmo nessa daí a gente usou a música do Palavra Cantada o Hora Bolas o sonho de brincar dele aquele oi 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 olha aquela bola a bola pula bem no pé no pé do menino e cada palavra tem um gesto então quem esse menino é uma pergunta esse menino é meu deixa eu baixar esse menino é meu vizinho onde ele mora? mora lá naquela casa onde está a rua? a casa está na rua onde está a rua? está dentro da cidade onde está a cidade? está do lado da floresta onde é a floresta? a floresta é no Brasil onde está o Brasil? está na América do Sul aí a gente dança cada um o seu amém que bonitinho essa é uma coreografia todo mundo faz igual a primeira cena não é uma coreografia ela tem um tema um gráfico um gráfico é legal você falar que tem um gráfico e esse espetáculo ele é muito ele é um sucesso eu digo que o Brincos e Folias é o nosso clássico que se tornou um clássico porque é isso hoje as crianças entram às vezes tem umas que perguntam por que ele está olhando para o micro-ondas? porque a diferença por exemplo de uma delas daquele jeito mas a gente fez questão a gente faz questão que ótimo e a Georgia pensou tem um pensamento dela que é muito legal no Brincos e Folias que tem uma questão de contraste então tem uma cena que é super enérgica e a outra cena que é mais delicada e suave tem um ritmo o timing de cada coisa tem um roteiro muito bem construído e que a gente consegue fazer isso no corpo agora só para não perder a importância você falou da questão da escola disso na educação o trabalho da Balangandança sempre me alimentou muito para um trabalho que eu desenvolvi principalmente na Escola Viva aqui em São Paulo e que deu gancho para essa reflexão da importância de fato que acabou se tornando uma bandeira que eu levo de como que o movimento a dança é complicado às vezes falar em termos usar a palavra dança como a gente falou em relação ao clássico porque sim afasta ainda hoje os meninos que vão vir quer dizer não tanto e não em todos os lugares estou dizendo do recorte bem específico da minha experiência aqui na cidade de São Paulo você vai para outros lugares do Brasil também não necessariamente tem essa taxação mas enfim dizendo da minha experiência que a dança vai remeter a dança é para menina ou é do balé clássico enquanto que não é verdade isso só é uma verdade nesse paradigma que está instituído e num âmbito mental porque na prática é impressionante como os meninos são cinéticos e são expressivos e dançam muito então acho que a pedra filosofal da Balangandança era um pouco isso nesse pensamento democrático era não ainda é que a dança é para todo mundo é para todos os corpos para todos os gêneros para todas as classes sociais para todas as limitações ou não limitações para todas as aparências não existe um crivo que vai te afastar disso que é você mesmo que é você o seu corpo o seu movimento então as experiências só uma coisa que você usa uns termos bem bacanas mas que são bem específicos desse universo o que é um ser cinético os meninos são bem cinéticos o que é um ser cinético não desculpa não é ótimo movimentadores movimentadores de corpo inteiro e quando eu falo corpo inteiro é essa integração do sujeito do corpo e da mente sabe quando a gente fala pessoa, sujeito a gente está trazendo esse conceito talvez antroposófico que tem um ser cultural que habita ali dentro e a gente crescendo num mundo globalizado com a geração que é digital a linguagem do corpo precisa e muito ser valorizada instituída falada feita oferecida como um recurso porque tem coisa que a gente acha que é inato que a gente nasce sabendo e que não é que ela é construída que ela é vivida então por exemplo eu ficava doida quando eu via meus filhos no videogame alguns jogos de videogame assim não só pelo fato da tela mas por os bonecos que eles estavam manipulando não tem peso não tem pré-movimento e os meus filhos tiveram e tem uma relação bastante física também mas assim a criança que não tem essa possibilidade de cair de rolar de se sujar de sentir a gravidade vai ter dificuldade de lidar com as leis naturais não só as leis com as leis físicas que é o que nos explica isso do boneco que não tem peso como assim do videogame e o que isso implica na criança no corpo dela é que tem algumas coisas como você falou que são conceitos que até meio leviano eu falar de forma de forma jogada a coisa do pré-movimento é o que determina a qualidade da expressão então por exemplo vamos pegar dois teve uma experiência feita com o Fred Astério e o Dini Kelly eles estão fazendo uma mesma coreografia um mesmo movimento e quando você olha você vê que é exatamente o mesmo movimento mas tem uma sutileza no movimento de um e de outro que você fala ah, esse é o jeito do Fred Astério ah, esse é o jeito do Dini Kelly e essa sutileza tem a ver com esse conceito do pré-movimento que é como que o seu corpo lida basicamente com a gravidade como que você se prepara para dar o pulo o que você enfatiza quando você está no ar que são nuances que dão esse teor de expressividade então estão cinéticos os meninos estou voltando todos os meninos sabem pular se você for decupando se você for aprofundando nessa tua relação com o peso com a gravidade com a velocidade com o impulso o empuxo o que te toca o que você empurra se você vai trabalhando esse tipo de material você vai refinando essa que vamos chamar aqui essa linguagem do movimento então é um pouco é um pouco sobre isso que é importante ser instituído e eu estou trazendo essa vertente da escola da escola normal da educação como um todo não só para quem tem interesse e que vai procurar um estúdio de dança ou um profissional especializado isso tem que estar muito mais como uma linguagem corrente dentro da educação como um todo porque isso é um conhecimento acessível a todo mundo é um pouco a ideia de não estilizar ou de não hierarquizar de tornar acessível de fato um material que é nosso e necessário ainda mais pensando em termos de Brasil que a gente pensa no Brasil todo mundo dança não é verdade não é verdade sim todo ar tem uma facilidade tem uma luz tem uma expressividade sim é fato mas não é uma coisa que qualquer lugar não é então precisa ser precisa ser falado precisa ser mexido difundido levado a sério porque é o que nos forma enfim não sei se respondi eu só vou dar uma insistida porque eu achei interessante essa questão que você falou dos seus filhos estarem vendo o geogame e os bonequinhos lá não terem peso e que isso te dava aflição além da questão da tela acho que isso você não comentou queria entender um pouco melhor tem a coisa do limite né que eu achava que deseducava então o personagem cair daquela altura morrer e levantar e continuar vivendo fala pera quando vai ser assim né tem a questão das armas bastante gente se pega nisso também das armas de fogo né então bom enfim eu peguei o lado bom disso com eles que dava caldo de eu ser aquela mãe que fica enchendo o saco e falando assim mas olha isso esse boneco pode ser tá lindo chocante com essa roupa mas não tem cheiro não tem peso né eu fazia o meu papel pelo menos de trazer à tona as questões que me incomodavam e eles jogaram jogam até hoje enfim acaba sendo o lugar do social que faz também se encontrar com as pessoas enfim não conseguir ser aquela mãe que que tira total mas enfim é um assunto que me pegava porque eu acho que falta ser instituído mais essa materialidade assim eu sinto um pouco às vezes as crianças meio desorganizadas tem um exemplo que pra mim é muito forte de um dia que eu perguntei pra uma criança cruzando no quintal no meio ele tava brincando eu falei você viu tal pessoa e ele falou tá lá ele apontou com o dedão pra um lado que não era onde tava o corpo nem o olho sendo que eu tava na frente dele sabe então essa relação do olho com o coração com a ponta do dedo né você uma coisa da escrita ou mesmo no digitar essa relação que passa pelo teu coração eu sinto que às vezes fica um pouco desorganizada se não tem uma vivência de corpo com o coração então o peso ajuda a gente a gravidade ajuda a gente a lembrar que nós somos pessoas seres humanos num planeta que existe uma lei de harmonia e de caos também mas que existe sim uma lei de harmonia que ajuda a gente a ir além da nossa avança sabedoria é bacana pensar que o corpo e que o movimento organiza normalmente a gente sempre fala da cabeça tem que pensar tem que se organizar mas essa organização vai pro corpo nesse momento que a gente tá vivendo que a gente tá em casa tem que fazer lição com o meu filho e tudo e eu vejo e falo gente eu sempre obviamente sei quantos professores são importantes mas eu nunca vivi tão intensamente a questão da educação com o meu filho e ele é super físico então ele sempre quer fazer lição ele fica assim aí ele faz assim na cadeira aí ele põe o pé aquilo vai me deixando de um jeito pelo amor de Deus a criança isso que você falou de ser cinético ele não consegue sentar e ficar ele vai pro corpo a lição é isso também eu acho que isso que você tá falando não imagina lidar com turma de 40 às vezes 45 crianças que são assim seu filho o Arthur ele é normal é super normalmente então a gente não leva em conta tem gente falando que ótima essa relação com a gravidade a Madalena falou o Ciro Godoy falou corpo mente e coração a gente quando pensa em fazer lição pensa em fazer lição e a lição é isso aqui como é que você vê essa questão por isso que você tá falando da importância a escola que muitas vezes quer que a criança na primeira série sente e se organize como se organizar o corpo fosse ficar sentado queria que você falasse um pouco dessa questão da organização que a gente muitas vezes acha que é isso que é sentar como é que você vê e como é que você trabalha isso com as crianças a organização do corpo que não é só esse sentar né pelo contrário ai Paulinha essa pergunta eu acho que ela é muito central assim deixa eu tentar organizar já que a pergunta é sobre organização eu não tô agora dando aula na escola normal mas durante muito tempo eu fiz isso e eu percebi aqui no momento que entra a alfabetização no momento que entra a palavra da escrita parece que é um primeiro passo pra esse processo de tratamento do corpo da valorização que por um lado é normal claro porque você vai desenvolvendo mais habilidades mentais mas elas não deveriam substituir a nossa outra inteligência que até então era a primeira língua e que é universal né que todo mundo se mexe em qualquer lugar do mundo então eu percebia nas crianças que a partir dali ia começando um fechamento no sentido de que bom antes maçã significa pra cada um muita coisa né tem o cheiro tem a cor tem a textura a partir do momento que você escreve M A C cedilha A e que o som do an vira aquilo aquilo também é tão fascinante é tão absorvente que maçã vira aquela palavra e quando a coisa vira uma palavra por isso que eu falei dessa dificuldade de pensar sobre a coreografia nesse sentido que pode fechar parece que você vai perdendo essa nuance essas sutilezas e esse entendimento que vai além porque para de ser uma matéria tão comum tão trocável digamos assim né todos vão continuar se mexendo então vai brincar a criança com fome vai crescendo vai ter aquela hora pra brincar do recreio do intervalo 15 minutos meia hora no máximo e tem que ficar parado o resto do tempo existem várias tendências agora mais atuais assim a pedagogia tem valorizado bastante isso na infância graças isso já já caminhou bastante e tem uma preocupação mas é como se o ensino formal ainda tivesse realmente validado pelo estado parado sentado na cadeira e de fato você não consegue se concentrar pra ler um livro tem determinadas aquisições que você não vai conseguir fazer se você não sentar a bunda na cadeira e fizer de fato mas você não pode usar uma coisa em detrimento da outra então a importância de estar valorizando isso é de que isso seja feito seja bem feito dentro da educação então o que eu fazia com geralmente eu tenho contato com as crianças um primeiro contato breve numa festa de passagem é um rito de passagem dessa escola que eles fazem um grande evento pra celebrar o final do primeiro ano e ir pro segundo ano porque é quando muda-se de prédio até então o primeiro ano é um quintal terra bicho e no segundo ano eles vão pra um prédio mais formado mais formalizado uma arquitetura mais dura um pouco vai ter lição de casa prova etc então nesse primeiro contato eu vou trazer bem a importância da memória porque todo o trabalho não é só o meu com a dança na verdade a Carmen me ajuda muito nisso que ela faz o trabalho de corpo com as crianças mas todos os professores vão trabalhando ao longo do ano pra biografia da criança ser o que vai ser apresentado nessa festa e depois eu vou ter contato com eles de novo eu ia ter né tô falando tudo isso no presente mas não é o que tá acontecendo agora lá no terceiro ano quando eles iam ter aula de dança dentro do currículo meninos e meninas todos faziam aula de dança e era bem interessante trabalhar ah eu retomava a questão dos fonemas das palavras das letras pra daí os fonemas pra daí as palavras pra daí o sentido pra se construir as coreografias então eu fazia isso por brincadeiras no corpo mas procurando trazer essa organização digamos assim paralelo ao pensamento mais sincrético ao pensamento mais cognitivo digamos assim pra associar a esse corpo vivo e pulsante das crianças e os resultados eram muito legais eram muito rápidos deles entenderem de ser uma coisa bem fácil comunicável de ser gostoso de explorar e de conseguir ver eles construírem as danças deles as coreografias deles com o material deles a partir dessa linguagem né então é um pouco é um pouco isso assim é me pega um pouco como se escrever não fosse algo físico e também é né ler também é né como é que você pega o livro se você fica assim se você deita se você né se você tá segurando dói o braço é físico né todas essas relações são físicas né e a gente vai esquecendo tem uma pergunta você se sente dançando quando você escreve você sente o movimento dançando no sentido de movimento assim você sente que tem movimento não só quando eu escrevo não só da mão mas como que é isso na sua mente nunca pensei desse jeito assim tem uma questão de ritmo né fico muito ansiosa e durante muito tempo eu esqueci um pouco dessa coisa do corpo exatamente e me dá muita ansiedade eu preciso eu falo isso muito para os alunos uma das melhores maneiras de você lidar com a escrita é esquecer um pouco vai andar cozinhar e a coisa vai se dando muito melhor na sua cabeça do que se você ficar parado aqui entendeu tem um precisa-se de movimento para escrever precisa de espaço na cabeça e aí movimento para viver né amiga é como escrever é vida você precisa deixar porque a escrita se faz em um outro lugar né o Antunes falava que se faz atrás do olho aqui é do corpo se dá em tudo não tem jeito não adianta não é isso aqui a escrita o momento mecânico de escrever é um momento o resto está se dando em todos os lugares mas deixa eu te aproveitar eu fiquei com uma questão eu fiquei com uma questão para te fazer assim meio até mas dá para dançar sem música também não é é quase como que a gente associa dançar com música né então é como é isso uma coreografia tem a música daí a partir da música vem a dança eu queria que você falasse um pouco dessa questão de que quase como se a dança fosse algo associativo né precisasse de outras artes para acontecer né e aí eu queria que você falasse um pouco disso é quando você citou e eu comentei das linguagens das abordagens de educação somática tem muito um olhar para da onde parte o movimento né da onde ele surge assim e ele não é uma ferramenta ou um instrumento assim a dança não está em função dela não está à mercê de uma outra arte de uma outra linguagem o corpo por si só tem essa capacidade tem essa esse entendimento então as linhas mais contemporâneas assim dançam nesse sentido quebrando muito essa estética fazem bom não só os contemporâneos né agora lembrei de outra coreografia que é minha que é que é literal que eu fiz a partir de um trecho um pequeno trecho veja bem da ópera do Philip Glass do Einstein on the Beach que é uma ópera de cinco horas a execução da peça que tem teatro música dança dura cinco horas enfim e tem no texto eu fiz uma coreografia literal mas da onde que da onde que brota assim o que que como que é fazer um movimento como que é fazer uma dança pensando num movimento que começa no meu cotovelo e que leva a minha mão e fazer uma exploração que esse movimento começa no meu pulmão na relação com o meu coração e que vai chegar na minha pele e que vai tocar a pele no espaço como que eu empurro o ar com essa pele e esse ar é o que tá saindo de mim então o que pode ser o que pode ser o disparador da dança necessariamente é uma música é um texto é um objeto você pode dançar sem nada você pode dançar até sem porquê hoje em dia é melhor coisa né nesse momento acho que a dança tá ajudando muito a gente a viver também né não tá fácil na verdade não tá dando pra acessar tá bem difícil de escrever de dançar porque tem um é isso né tem um disparador que tem a ver com esse corpo integral e não tá muito fácil né a gente tá tentando mas é um trabalho diário enfim é eu queria que você falasse um pouco você falou de vocês no palco né eu levei meu filho pra ver algumas das peças de vocês e tal e o que as crianças davam até ele subiu no palco quando vocês se chamaram depois ele não queria descer né foi ótimo as pessoas cadê a mãe dessa criança quem é a mãe dessa criança quem é a mãe dessa criança eu queria me enviar embaixo da mesa mas eu queria que você falasse um pouco da reação das crianças né você falou um pouco de vocês mas são muitos anos trabalhando né eu queria que você contasse alguma coisa que você que tenha sido marcante das crianças pra você como esse resultado né você falou vocês acharam que as crianças iam gostar de peças de dança e a gente normalmente não pensa nisso né vou levar meu filho para ver uma coisa de dança como assim ele é pequeno ele não vai gostar os adultos mesmo né se vê pouca dança no Brasil enfim como é que é essa reação essa interação a melhor devolutiva que a gente tem Paula assim é o a chancela de que legal o trabalho de vocês é legal sabe independente de qualquer outro reconhecimento independente de retorno financeiro porque sempre é uma luta é isso que alimenta e que faz o trabalho seguir retroalimenta assim porque é impressionante como as crianças entram independente de idade assim acho que também esse é um argumento que nos fortalece muito que pensar que quem é idoso foi teve sua infância e esse corpo que ele viveu na infância ele carrega consigo né tá nele é o que o constitui e entram em cena entra bebê às vezes então você fala ai meu levar não vai entender aquela dança e não é uma dança feita para beber né assim mas é uma coisa que comunica e que eles se sentem bem e à vontade naquele métier assim e participam simplesmente tem uma tem umas passagens muito muito marcantes assim aquelas coisas que a gente leva traz na vida dentro assim que é uma inversão quando em determinadas cenas que são interativas a gente tem os combinados de como né tem os combinados entre nós dançarinos de como da direção também a gente procura sempre obedecer a direção não é sempre que a gente consegue de repente da situação a gente dá umas mudadas tem que ter um jogo de cintura mas enfim alguns combinados para como que a gente vai administrar esse fluxo de crianças participando né da cena então como que você convida quando que você traz um dois ou um pequeno grupo como que você fica responsável por aquele grupo na cena quando que na cena você abre para compartilhar com todas as crianças que estão no palco naquele momento sem perder o nosso mote sem perder o tema o motivo da cena o argumento o roteiro do espetáculo né mas o que foi muito forte algumas vezes foi quando teve uma inversão e quando de fato a plateia inteira invadiu o palco jura e aí como que você faz para continuar trabalhando artisticamente com aquela situação né sem sair sem se desconcentrar completamente porque na sequência vai ter uma cena que você vai ter que continuar a fazer né você não pode acabou não vamos lá dançar tá todo mundo aqui o que nós vamos fazer tem um tempo acontecendo enfim então isso às vezes acontece são situações bem desafiadoras e muito enriquecedoras geralmente a gente aprende e aprende em cada espetáculo Paula tem isso assim cada vivência cada apresentação e quando eu digo cada apresentação é o pacote completo né é o antes é o como que a gente chega para montar aquele lugar tem muito trabalho que a gente faz na rua que não é palco italiano não é caixa preta né então como que a gente estabelece um espaço cênico em lugares que não são os nossos territórios muitas vezes nem são o território daquelas pessoas que vão estar passando às vezes é às vezes não é como que a gente se aquece para dançar naquele piso naquela hora do dia onde é que vai estar o sol como que a gente dança de fato e interage com as pessoas que estão ali e como que a gente sai e desmonta e absorve todas as experiências que estão ali para num próximo não se valer ipsilipsis entendeu você não vai pegar a experiência do que foi o passado e transpor para o que vai ser a próxima você várias vezes tem que trabalhar com a memória e a amnésia você tem que esquecer o que foi porque pode ter sido muito legal ou pode ter sido terrível que a próxima vez você vai levar a mesma proposta mas vai ser totalmente diferente porque mudou o lugar porque mudou a luz porque mudou o seu estado de espírito e não mudou o argumento do que é o trabalho então é um exercício de muita flexibilidade eu diria essa coisa de trabalhar no corpo a força e o alongamento que são antagônicos e que são extremamente complementares é o que a gente acaba fazendo também para levar ao trabalho então acho que essa questão da interatividade que é uma marca da balangandança também todos os espetáculos são interativos porque é importante a criança não só se identificar mas como ela se sentir autora das suas próprias danças acho que é assim que se faz esse empoderamento que também na escola dentro da educação esse é o viés como que você não ensina passo para os outros repetirem mas como que você autoriza e fala isso que você está fazendo é muito legal olha como que você fez com o seu peso olha como que você riscou o espaço olha o desenho desse gesto olha como que você fez essa passou daqui para cá isso foi muito legal sabe então é como que você nomeia coisas que a pessoa faz que às vezes não sabe porque a gente não está fazendo isso só no espelho e quando a gente está vendo no espelho é um ego que está ali te distraindo né então se você viveu se a criança viveu se a pessoa viveu aquilo no corpo dela aquilo reverbera fora e é visto vira algo que pode ser trocado comunicado aí aquilo é validado e aí aquilo vira vira matéria vira conhecimento vira esse empoderamento vira repertório exatamente várias pessoas estão falando aqui a Naya falou que é a mágica de estar viva o Pedro falou que é bárbaro que você está falando e aí eles começaram a conversar entre eles está bem divertido essa hora passa essa hora passa essa hora passa muito rápido já temos quatro minutos aí para acabar eu queria que você falasse do Laba eu queria que você falasse um monte de coisa não vai dar tempo então a Val falou essa autonomia que é visto sinônimo de aprendizagem autonomia do corpo e você saber o que você faz ter consciência isso é muito legal eu queria que agora nesses minutinhos finais você me falasse para a gente o que você acha que nesse momento é bacana ou um exercício ou um texto uma música alguma coisa que ajudasse na questão do corpo de estar com esse corpo aí dentro de casa encerrados todos nós eu estou num momento de vida que eu estou achando que é muito importante a gente ouvir o ritmo interno sabe assim não uma coisa a se fazer mas o que você tem vontade de fazer o que você precisa fazer e como que é possível organizar isso dentro de uma rotina é muito importante estou dizendo isso porque para mim também tem sido difícil estruturar uma rotina estou trocando a noite pelo dia tem horas que eu entro numa coisa que me absorve que a gente também ganhou tempo para isso e aí me perco totalmente de todas as outras coisas vou ver que está todo mundo com fome em casa e eu não pensei na comida naquela hora que tinha que ser mas a gente está tendo oportunidade de ter contato com coisas que a gente não tinha antes a gente está tendo um tempo parece que a gente ganhou uma suspensão no tempo pensando de novo na coisa da gravidade que se puxa para baixo a gente de certa forma ganhou e claro estou dizendo a gente também dentro desse recorte de quem tem casa para poder ficar em casa conseguindo enfim dentro de todas as adversidades dessa situação tirar algum proveito no prazo de um outro colega do Tiago Preta vou sair dessa quarentena melhor do que eu entrei então o que você faz para dentro desse distanciamento social fazer a aproximação consigo mesmo e o que que te alimenta nesse sentido talvez seja a hora de investigar o que que você deixou para um dia na vida eu vou ler aquele livro ou uma hora eu vou fazer um curso de violoncelo ou vou voltar a desenhar bordar tricotar enfim eu particularmente sinto que tem uma relação muito importante das mãos de pôr a mão na massa o corpo todo digo literalmente figurativamente a coisa da mão na massa então o cozinhar todas as coisas que eram da rotina que a gente só via por um lado maçante talvez uma chance de significar tomar a mão vai cair a nossa ligação que já vai terminar uma hora 13 segundos obrigada por você ter vindo querida a gente vai continuar depois vamos tá bom brigadão tchau todo mundo tchau